Olá, eu sou a Gabi Fadel e bem-vindos a mais um Fadel News, aquele vídeo onde eu comento as principais notícias da última semana E temos muitas notícias pra comentar essa semana, tá? Antes de começar o vídeo, você já sabe, não se esquece de curtir se você gosta aqui do Fadel News porque me ajuda muito Se inscreve no canal se você não for inscrito ainda e compartilha esse vídeo com alguém que tá precisando aí, sabe, dos acontecimentos dessa semana Que Jesus amado, intenso E antes da gente ir pro vídeo real oficial, eu quero trazer aqui uma palavrinha do nosso parceiro de hoje E vocês sabem que, cara, eu amo quando eu trago o EBAC aqui pra vocês Porque eu acho que assim, a EBAC pra mim é um dos meus parceiros favoritos aqui do canal, tipo, eu amo eles de paixão A EBAC, caso você não conheça, é a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia E a EBAC, ela oferece cursos online que você pode fazer da onde você estiver, no seu tempo No tempo que você estiver disponível pra fazer o curso, sabe, na sua velocidade, na paz do Senhor Que te levam do zero, zero, você entra sem saber nada do curso, nada, não sabe nada, não sabe nem seu nome Até o PRO, prontinho pra entrar no mercado de trabalho E são cursos sobre os mais variados assuntos Sobre coisas que realmente, assim, podem te colocar num caminho pra sua profissão do futuro, sabe Por exemplo, tem curso de fotografia, tem curso de design Tem curso pra você que tá querendo aí ter uma loja online Tem curso de programação, caso você queira aí virar uma pessoa da TI que programa Tem curso até se você tá afim de começar a editar vídeo, por exemplo Ou se você quer virar um youtuber, tem curso de roteiro Os cursos de roteiro, inclusive, pra mim, são os meus favoritos Eu sempre gostei muito dessa coisa de roteiro, eu acho lindo Tem curso pra tudo que você quer imaginar E é um jeito muito legal de você começar, talvez, uma nova profissão Seja às vezes pra você, por exemplo, testar pra ver o que você quer Ou às vezes você já tem uma profissão e não sabe como mudar de área A EBAC tem um curso pra você E nesta Black Friday, a EBAC está com os melhores preços já vistos em promoção É o seu momento de descobrir que curso que você vai fazer agora Qual vai ser a sua profissão, o que você quer pra sua vida É o seu momento E usando o meu cupom de desconto, que a Gabi garante Você ainda por cima ganha mais 200 reais de desconto no seu curso de EBAC Então é só clicar no link que tá aqui embaixo, tá Pra você já começar o seu curso E vocês sabem, né, eu sempre falo aqui Melhor gastar seu tempo, seu dinheiro e a sua energia Em coisas que engrandecem como pessoa Do que com outras coisas aí E agora vamos pro resto do vídeo E a gente tem que começar esse vídeo falando da passagem Turbulenta de Taylor Swift no Rio de Janeiro E aqui eu posso falar com propriedade Porque eu fui em dois dos shows da Taylor Swift no Rio de Janeiro O primeiro, aquele que aconteceu tudo aquilo Eu acho que é impossível essa altura do campeonato Alguém não tá sabendo que no dia 17 de novembro A Taylor começou a sua temporada aqui no Brasil Com um show no Rio de Janeiro Show esse em que eu estava O Rio tava passando por uma onda de calor extrema As temperaturas altíssimas, acima dos 40 graus E a sensação térmica beirando aos 60 graus Celsius E é aqui que a gente começa esse dia maravilhoso Porque o pessoal, principalmente a galera que tava nos pacotes VIP Que entram antes no show Tavam na fila, no sol escaldante E pegando todo esse calor por horas Quando os portões abriram, o pessoal entrou O sol se pôs eventualmente Mas a sensação térmica não diminuiu em nenhum momento Porque a Time for Fun Que é a produtora responsável pelo show da Taylor Swift aqui no Brasil Colocou tatames pra tampar todos os vãos De passagem de ar do estádio do Engenheiro no Rio de Janeiro Pra que as pessoas não conseguissem ver o show de fora O que fez basicamente que aquele estágio Virasse uma grande air fryer E eu posso falar isso com propriedade Porque eu tava lá e eu passei muito mal Eu não cheguei a virar estatística do pessoal Das mais de mil pessoas Que precisaram de atendimento médico Mas foi realmente assim por muito pouco mesmo Foi só porque realmente assim Eu não tenho a tendência a desmaiar E eu consegui beber uma água E eu também fui pra fora Também tive a ajuda de algumas Algumas seguidoras que me viram passando mal E vieram com um leque pra me abanar Foi realmente muita sorte que eu não precisei do atendimento médico Mas muita gente precisou Mais de mil pessoas precisaram E inclusive foi relatado por muitas pessoas Que quando as pessoas iam pro atendimento médico Elas estavam sendo medicadas com clonazepam e rivotril Que caso você não saiba São medicamentos que na verdade são Pra síndrome do pânico, ansiedade E esses medicamentos fazem a sua pressão baixar ainda mais Então são medicamentos ainda por cima que são errados Pra todos os sintomas que todo mundo tava sentindo Que eram os sintomas de insolação Foi relatado também que a água era muito difícil de conseguir E de fato era mesmo Não passava água o tempo inteiro Não só isso, mas a água tava a 10 reais E um pequeno adendo aqui Não aceitava pix e não aceitava cartão Se você não tivesse dinheiro, dinheiro vivo Você não conseguia comprar água Se o seu dinheiro acabasse, paciência E também foi proibido a entrada de água de fora no show Então você tava obrigado a pagar 10 reais Por ali um copinho de uns 250ml mais ou menos De água que muitas vezes tava quente ainda por cima Se você conseguisse achar a tal da água Foi relatado por algumas pessoas que a água teria acabado em algum ponto Essa parte eu não posso confirmar Porque eu vi a água até o final Ela só era difícil de ser encontrada Bom, depois de tudo isso Esse show foi realmente, assim, muito difícil Palavras de quem estava lá Teve alguns momentos que eu sequer conseguia segurar o meu celular Pra gravar o show Pra gravar uma parte, assim, de alguma música favorita Eu não conseguia segurar meu celular pra cima Tinha horas que eu dissociava Eu não conseguia prestar atenção no que tava acontecendo Realmente tem parte do show que eu não me lembro Porque eu tava passando muito mal Realmente foi muito, muito difícil Vocês não conseguem entender o calor que foi Eu acho que é muito difícil de conseguir entender De quem não tava lá Saiu a primeira nota Sobre a morte de uma fã da Taylor Swift A Ana Clara Benevide Na primeira nota que saiu A Taylor postou nos stories dela Falando que uma fã teria falecido antes do show E aqui eu preciso dizer que essa nota é inverídica E ela pode ser inverídica Tanto pela informação que a Taylor tinha no momento Quanto por uma decisão de alguém Mas essa nota é inverídica Porque a verdade é que a Ana Ela assistiu, sim, parte do show Ela teria passado mal na segunda música do show Que é Cruel Summer E teria sido encaminhada pro posto médico Lá, junto com a amiga que ficou com ela o tempo inteiro Eles tentaram reanimar a Ana Por vários minutos E no final levaram ela de ambulância pra um hospital Aonde pouco tempo depois de chegar no hospital Eles continuaram tentando reanimá-la E ela foi declarada como morta no hospital Mas é importante dizer que a Ana não faleceu Antes do show começar Outra coisa que eu quero falar aqui É que essa nota que a Taylor colocou Ela não é uma nota escrita à mão Que particularmente pra mim E isso é uma coisa muito pessoal minha, tá? Pegou um pouco mal Porque essa nota na verdade é uma fonte Né? Uma fonte de texto de computador Que é baseada na letra da Taylor Swift E geralmente é com essa fonte Que ela coloca notas nos stories Só que Eu acho que Talvez tenha sido Pegou mal um pouco pra mim De ter uma nota ali Com uma fonte Que foi digitada por alguém Né? De uma forma tão Enfim, né? Deu um certo desconforto Mas eu quero deixar claro aqui Que essa não é uma nota escrita à mão A própria Taylor disse na nota Que ela não iria mais falar sobre o assunto Nos próximos shows que se seguissem Porque aquilo deixava ela muito mal Mais tarde saiu a causa da morte da Ana Benevides Que disse que ela teve uma hemorragia pulmonar E três paradas cardíacas E tudo isso pode ser resultado de insolação Insolação pode causar tudo isso Aí a gente tem o segundo dia de show Que foi no dia 18 Tinha muita gente falando que seria de bom tom Adiar esse show Desde cedo Porque as temperaturas pro dia 18 Iam ser ainda mais altas Do que as do dia 17 Inclusive, eu quero fazer um pequeno parêntese aqui Que o que me fez ir no show dia 17 E não no dia 18 Foi exatamente isso Eu conferi a temperatura Eu vi que no dia 18 ia estar muito pior E eu falei Bom, é melhor ir hoje O que acontece É que as pessoas ficaram na fila No sol Por horas Os portões abriram As pessoas entraram E foi aí Que já quase na hora do show de abertura O show foi adiado Pra segunda-feira E isso deixou as pessoas revoltadas Tem até aquele meme Isso deixou as pessoas completamente revoltadas Tem ali aquela entrevista Que virou um meme até De uma mãe Com certeza tijucana Com certeza tijucana Que dá uma entrevista Falando que é um absurdo Que a Taylor estava lá no ar-condicionado dela No fazano Cancelando o show Que não é verdade Porque o número 1 Ela não estava no fazano Na verdade descobrindo que ela estava Num iate Na zona portuária do Rio E também porque Ela com certeza não estava no ar-condicionado lá Porque ela com certeza já devia estar No estádio Esperando pra começar o show Porque as pessoas chegam bem antes no estádio Mas enfim Que era um absurdo Deixar todo mundo por todo esse tempo No sol Passando por tudo isso Pra cancelar o show depois Além disso Teve ali umas tretas De arrastão Que teve um vídeo lá De uma galera Falando que tinha arrastão No Burger King Que no final descobriram Que na verdade não teve arrastão Foi uma galera que confundiu o entregador Com alguém assaltando o pessoal E teve outros relatos também De por exemplo Uma menina Que teve uma queimadura De segundo grau Cheia de bolha Porque quando ela estava entrando No estádio Ela acabou caindo E o piso Que eles colocaram Pra proteger o gramado Era de ferro E esse piso Tava muito quente Daí a gata Teve uma queimadura Surreal E ela ainda relata Que ela teve problemas No atendimento médico Dessa queimadura Então esse show foi adiado E a gente teve o outro show No domingo E nesse show Não houve nenhuma menção Da Ana Clara Não foi dito nada Assim como A própria Taylor Tinha dito que ela não o faria Mas ela tocou uma música Que se chama Bigger Than The Whole Sky Que é uma música Que se refere a uma pessoa Que teria ido embora Cedo demais Que muita gente interpretou Como sendo uma homenagem Pra Ana Só que não teve Nenhuma menção clara Dizer que essa música É uma homenagem a Ana É uma especulação Porque não há uma mensagem Não houve uma foto Não houve uma menção do nome Não houve nada Então é uma especulação E alguns veículos De mídia gringos Chegaram até a apostar Que a música Foi interpretada Como uma homenagem Pra fã Apesar de nenhuma menção E aí Ao mesmo tempo Que isso estava acontecendo Estava acontecendo Esse show Saiu a matéria No Fantástico Com a família da Ana E a família da Ana Relatou tudo Como aconteceu A amiga da Ana Que estava com ela lá Relatou como foi Como ela teve o atendimento Como foi ir pro hospital Depois com a Ana E tudo o que aconteceu E eles relataram Que eles não tinham dinheiro Pro translado do corpo Da Ana De volta pra cidade dela Foi aí que Vários fãs da Taylor Swift Se juntaram E fizeram uma vaquinha Pra ajudar a família A conseguir o dinheiro Esse dinheiro Foi conseguido super rápido Foi muito rápido Daí a família Já disse que Já tinha conseguido dinheiro Muito obrigada Que era pra pagar Os posts De pedido de ajuda Mas começou Muita crítica Em relação A Taylor Swift Do porquê Que ela Então Não se Colocaria À disposição Da família No show Remarcado Na segunda-feira Também não teve Nenhuma menção A Ana Na verdade Teve até um momento Onde tinha sido Combinado online De fazer um voto De silêncio E de falar o nome Da Ana Os fãs E que essa parte Do show Acabou Mais cedo Numa coisa Que especulação Também Que parecia Que era pra Não ter esse espaço Pra que fosse feita Essa homenagem Saíram depois Algumas notícias Em sites gringos Onde diziam Que a Taylor Tinha estado em contato Com a família Da Ana Clara E a própria família Foi na internet E falou que isso não era verdade Que eles não tinham tido Contato nenhum Da equipe da Taylor Nem da Taylor E aí pra gente terminar Esse show de horrores Quase uma semana depois Seis dias depois Da morte da Ana O CEO da Time for Fun Apareceu Eles soltaram uma nota Por escrito E ele também apareceu Em um vídeo Lendo essa nota Onde eles falam Sobre o acidente Etc, etc Que agora eles Estão mudando as coisas Para as pessoas Terem experiências melhores Etc, etc Que também não foi Muito bem recebido Porque afinal de contas Demorou uma semana inteira Para ser falado Alguma coisa E depois de tudo O que aconteceu As pessoas esperavam Que tivesse uma movimentação Maior antes Porque no final das contas O que levou A morte da Ana É a busca Pelo lucro Infinito Que você não pode Deixar as pessoas Entrarem com a sua própria água Com temperaturas Absurdas Numa onda de calor Nunca antes vista Você cobra 10 reais Dessas pessoas Por a água Por nada De água Essas pessoas Não tem acesso A nenhuma outra Fonte de água Foi relatado Também por pessoas Depois em vídeos Onde elas falam Que mesmo elas passando mal Eles fizeram com que Eles pagassem pela água Ainda mais Com tudo tapado Piorando a ventilação Do ambiente Num ambiente Que já estava quente Para um caralho Você ainda corta Toda a ventilação Não é à toa Que no dia 17 A própria Taylor Parecia estar Sofrando muito Com calor A Sabrina Carpenter Que faz o show Anterior a Taylor Falou várias vezes Que ela estava com muito calor E é um absurdo mesmo Que a saúde das pessoas É colocada Em perigo Dessa forma Até que haja Uma fatalidade Desse jeito Em nome do lucro A Taylor Swift Está sendo extremamente criticada Por causa disso Principalmente aqui no Brasil E o motivo É Essa Estratégia De se manter distante De tudo que aconteceu Porque tudo isso Dela dizer que não vai Falar o nome da Ana Nos shows De não ter ali Uma imagem De fato Que associe A Taylor Com a fã Que veio a falecer No seu show É uma estratégia De distanciamento De tudo isso Essa técnica Que ela está usando De distanciamento Eu sinto Que é uma técnica Para que na mídia Principalmente a mídia gringa Não faça essa associação Né Dela Com essa morte E que essa notícia Não se espalhe mais Porque tem muita gente Na gringa Que não está sabendo disso Mas aqui no Brasil Eu sinto que fez com que Ela se queimasse Muito Então Eu não gosto Dessa sensação Que eu estou tendo Também De tudo bem Se queimar aqui Para não se queimar lá fora Sabe E essa é uma opinião Pessoal minha E era muito esperado Que houvesse Uma movimentação De solidariedade Por parte dela E agora vem a minha opinião Aqui como fã Eu fiquei extremamente decepcionada Não porque Seja a culpa dela O que aconteceu Eu realmente não acho Que seja a culpa dela Afinal de contas Não foi ela Que tomou Diversas decisões Que levaram isso a acontecer Durante todo o momento No dia 17 Ela parou o show Várias vezes Para darem água Para os fãs Que ela via pedindo água Ela se preocupou muito Teve até uma música Que normalmente Ela faz a música inteira parada Que ela andou o palco inteiro Apontando para pessoas Para ver quem precisava De água ou não Então assim Você percebe que Existiu uma preocupação Da parte dela Mas tudo que ela fez Depois que isso aconteceu Piorou essa situação Essa é a minha opinião Aqui como uma fã Como uma pessoa Que gosta dela Um dos motivos Para o fato Eu sempre gostei muito dela Vocês sabem aqui Que eu não sou essa pessoa Por ninguém Que vê que tem um amor Assim Cego por ninguém Sabe Que idolatra ninguém Inclusive eu não acho Que isso é uma coisa Necessariamente saudável Da gente idolatrar pessoas Pessoas que a gente nem conhece Mas eu sempre gostei muito De todas as atitudes Que ela tinha Com os fãs E o carinho Que ela tinha com os fãs Sabe Sempre achei que Era muito querido Da parte dela De fazer tudo isso De convidar os fãs Às vezes para ir Na casa dela Até E isso foi uma coisa Que sabe quando Você olha e fala assim Nossa Realmente É muito fácil Você ser uma pessoa Legal Incrível E empática Quando está tudo Indo muito bem São os momentos Em que as coisas Vão mal Que a gente vê realmente Como as pessoas Se posicionam Beleza Pode ser que tenha Outras pessoas E com certeza Tem outras pessoas Ali que mandam também Nas atitudes Mas A gata já tem 34 anos Né A gata já tem 34 anos É bilionária já Já tem uma carreira De quase duas décadas Ela já tem Muito poder De se posicionar E de exigir Certas coisas Sabe Então Fiquei bem chateada Adoraria saber O que é que vocês Pensam de tudo isso De toda essa situação Eu percebi Que ainda tem Tem muitos fãs Que estão passando Um certo pano Para ela E muitos fãs Que não estão Então quero saber Aí de você Que está me assistindo Se você gosta Ou não da Taylor Né O que é que você pensa E agora A gente vai ver Como vai ser O show de São Paulo Mas a previsão É de chuvas extremas Então assim Nossa Essa gata também Está Né Onde ela pisa Desastres climáticos Acontecem Né É o próprio Karma do jatinho Então se você vai Nos próximos shows da Taylor Eu espero que vocês Se mantenham seguros Tá Olhem a previsão Do tempo E além disso Eu desejo Do fundo do meu coração Todas as condolências A família Da Ana Clara Benevich Deve ser Absolutamente Horrível Você perder Uma pessoa Que você ama Dessa forma Não consigo nem imaginar E agora A gente precisa falar Sobre o novo Presidente da Argentina O Milley O doido Esse cara é doido Doido mesmo Tipo Nunca antes visto O cara É basicamente Assim Um novo Bolsonaro É um cara De extrema direita E ele tem Algumas Crenças Extremamente absurdas Que eu quero trazer Aqui pra vocês Como por exemplo Ele é a favor Da comercialização De órgãos Que se você quiser Vender um órgão seu Você deveria ter esse direito Não só da comercialização De órgãos Como também da comercialização De crianças Porque de acordo com ele Tem pessoas Que são muito boas Em fazer filhos E tem pessoas Que são muito boas Em criá-los E que essas pessoas Deveriam se encontrar Num livre mercado Tá Não só isso Mas é de conhecimento Geral Que o guia Espiritual Do Milley Que foi quem Fez com que ele Entrasse pra política Porque ele é uma Figura assim Bem bolsonara mesmo Tipo bem Tipo Ai É que o Bolsonaro Ele já era político antes Mas digamos assim Uma figura meio Trump Sabe Que não era um político Sabe Que entrou pra política É o cachorro morto dele Tá Que ele se comunica Através de um médium E que esse cachorro Manda ele fazer as coisas Manda ele governar Manda o que ele tem que fazer No governo dele E etc Não só isso Mas o cara É um misógino Assim Tipo de carteirinha Tipo assim Ele assina o que você quiser Pra dizer que ele é misógino E ele disse que a única mulher Que vai ser permitida De entrar na casa dele É a irmã dele E uma das ideias dele É de dolarizar A Argentina completamente Tipo não existir mais O peso argentino E eles usarem Só dólar lá Que uau Ele também já disse Que não vai fazer parte Do BRICS Que tava sendo negociado Antes E ele já falou Que ele não quer muito Interagir com o Brasil Não Também não quer muito Interagir com a China Inclusive a China Falou pra ele Que ele vai cometer Um grande erro Se ele cortar relações Com eles Então A Argentina Está aí Entrando assim Numa montanha russa Muito louca Eu desejo boa sorte Pra todos os argentinos Pra gente aqui do Brasil Cara Sei lá Comprar um apartamento Em Caminito Por 25 reais Que vai ser o que vai Vai ter pra gente Aparentemente Acho que eu vou muito Pra Bariloche Nos próximos anos Pra ver se eu dou uma ajudada Na economia deles Até lá Não Agora sério Sem brincadeira Assim eu espero Que as coisas Não sejam tão ruins Quanto elas parecem Que vão ser Eu espero que talvez Seja uma coisa Assim um pouco Ladra mas não morte Afinal o cachorro Já está morto E na verdade Não está nem ladrando Eu espero que seja Numa vibe mais por aí Seja uma pessoa Que fale muito mais Do que faça Porque se Humilei Fizer todas as coisas Que ele está se propondo A fazer É um grande pesadelo E a Argentina Não foi o único lugar Que a extrema direita Ganhou essa semana Também não Lá na Holanda Isso mesmo País conhecido Por ser um país Super pra frente Super progressista Muito muito A frente De todos os outros países Elegeu um governo De extrema direita também É um país Que eu particularmente Nunca imaginei Que isso fosse acontecer E agora a gente precisa Falar das demissões Que estão acontecendo Em Hollywood Por causa do conflito Em Gaza As pessoas Que tem que se posicionar A favor da Palestina Estão sendo demitidas Claro como água Não tem nem como Colocar de uma outra forma Isso E muitas dessas demissões Foi dito que foi por causa disso Por exemplo Melissa Barrera Que faz parte da saga Pânico Foi demitida da saga Por causa do seu destino Pro Palestina E aí a Diana Ortega Seguiu pedindo A sua demissão Dela própria Diana Ortega E aí assim Tem uma especulação De que isso seria Em apoio A Melissa Apesar de que teve gente Dizendo que na verdade Ela já tinha se demitido antes Ficam aí especulações Se teria sido Em apoio A Melissa Ou se não Tem gente que acha Que isso foi em solidariedade A ela E outras fontes Dizem que não Que já era de antes Mas enfim né Não só isso Mas a Susan Sarandon Que ela é muito conhecida Não só por ser Uma atriz Muito famosa Já mais velha Mas também por ser Extremamente ativista A Susan Sim Ícone ativista Tá Tá fazendo isso Há anos Eu sinto que Muitas atrizes Da geração dela São muito Muito engajadas Politicamente Tão lá Sempre assim Se metendo Nos negócios Mesmo de ativismo E a Susan Sempre foi assim Ela foi largada Pela agência dela Porque ela fez um discurso Em uma das passeatas Pro Palestina E não só isso Tá Mas o Tom Cruise Ele teve que levantar A bundinha dele Da cadeira Colocar a bundinha dele Sentada num carro Com o motorista dele Dirigir até a agência dele Levantar a bundinha dele Da cadeira E ir lá dentro Pra pedir Pra agente dele Não ser demitida Da agência Porque Ela também Tinha feito posts Pro Palestina Nas redes sociais E esse daí Pelo menos ele conseguiu De fato impedir Essa demissão Mas ia rolar Então as pessoas Então tem muita gente Principalmente em Hollywood Sendo perseguida Pelas suas opiniões políticas E já que a gente Tá falando disso Foi finalmente Acordado Um cessar-fogo Entre Israel E Gaza O cessar-fogo Vai durar Quatro dias E vai ter troca De prisioneiros Vão ser trocados 50 prisioneiros Israelenses Que estão Em Gaza Por 150 Prisioneiros Palestinos Todos esses prisioneiros São crianças E mulheres Nenhum desses prisioneiros São pessoas Que seriam consideradas Perigosas São só Criancinhas E mulheres Quer dizer Não que mulheres Não possam ser consideradas Perigosas Mas no geral Enfim Vocês entenderam As pessoas que não estão Relacionadas Mulheres podem ser perigosas Israel também disse Que vai dar Mais um dia De cessar-fogo Para cada 10 prisioneiros Que forem libertados A mais Adicionais Desses 50 Que já vão ser libertados E aí finalmente A gente vai ter Uma trégua No que está acontecendo E é surreal Pensar Que Grandes chances De que Após isso A guerra continue A gente vai ter que esperar Pelos próximos dias Para a gente ver Como que Essa situação Vai seguir E agora A gente vai Para o momento Fofoca Desse vídeo Só que Não é uma fofoca Que é de boa Cara É uma fofoca Que tem muitas camadas E aí Eu vou tentar Aqui Dividir Com vocês Entre O que a gente sabe De verdade E o que é Especulação Tudo começou Quando viralizou Um perfil do facebook Chamada Camila Oliveira Que estava Compartilhando Ali Fotos e vídeos Íntimos Do seu marido Transando com seu pai A história que foi contada ali É que ela descobriu No celular do pai Essas fotos Esses vídeos E ela descobriu Que ela estava sendo traída Com o próprio pai Foi aí que tudo começou Daí tinha vídeo Do carro Do marido Queimado Todo destruído Um outro vídeo Onde o pai da Camila Teria começado a gritar Dizendo que Ele tinha Dizendo que Ele tinha ali Lambido O marido Dela Foi dito então Que o pai Da Camila Ficou completamente Enlouquecido E que os moradores Da cidade Teriam então Espancado ele E que ele teria ido Parar na UTI E aí estava A galera Tomando lados Por um lado Tinha uma galera Dizendo Ah o Diva Camila Isso mesmo Expõe a traição E outro lado A galera dizendo Oh peraí Isso é pornô De revanche Você não pode Pegar e sair Compartilhando Esses vídeos íntimos Assim Só que você está puta Porque o cara Destraiu Afinal de contas É um crime Expor vídeos íntimos De outras pessoas Trair não é crime É só Errado Mas Expor vídeos íntimos É Só que aí Começou a se desenrolar Essa história E os desenrolares Dessa história São surreais E é aqui que a gente Vai tentar Dividir o que a gente Sabe com certeza E o que é especulação Bom, em primeiro lugar Começou a rolar aí Uma fofoca De que essa Camila Oliveira Teria participado De um Adulado De E aí Fontes dizem Que seria Uma jovem Travesti Uma mulher Trans Outros lugares Dizem que Era um Homem gay E aí a gente Não sei Porque algumas postagens São pessoas da família Dessa pessoa Dessa vítima Se referindo A vítima como Lucas Dizendo que Era um homem gay E outras pessoas Tem outras matérias Por exemplo Tem uma matéria do G1 Que fala que seria Uma travestina Uma mulher trans Então fica aí Se a família Que não aceitava Que ela era trans Se era realmente Uma pessoa trans Ou não Fica um pouco nebuloso Mas que ela teria Participado Dessa pessoa Quando ela tinha 14 anos E essa pessoa A vítima tinha 13 anos E eu vou Só me referir Como vítima Porque no final das contas Não sei se A família estava falando O nome morto Da vítima Ou se a vítima Nem era trans Enfim Fica meio em aberto Não dá pra decidir Só que é especulação De que a gente sabe Com certeza Se a Camila Teria participado Mesmo O nome das pessoas O nome das pessoas condenadas O que a gente tem São várias mensagens De pessoas que se dizem Conhecer a Camila Ou familiares da vítima Que dizem que teria sido a Camila E por não ter um jeito De a gente ter uma confirmação Assim Exata Fica em aberto E é por isso que eu vou dizer aqui Que não tem como a gente Confirmar isso Com certeza Justamente porque não tem acesso A essa informação Ela não é uma informação Que é aberta A gente tem pessoas que falam Que foi isso que aconteceu Enfim A Camila teria então Entrado num relacionamento Com o Juninho Um relacionamento esse Que por muitas vezes Era extremamente violento E o que teria acontecido É que em um certo dia Os dois teriam entrado Em uma briga E o Juninho então Enfocou a Camila Só que a Camila Estava grávida E isso fez com que ela Sofresse um aborto A família então Passou a odiar o Juninho E foi a família dela Que fez campanha Para que ele fosse preso Inclusive tem vídeo dele Segurando uma faixa ali Pedindo justiça A Camila então Teria feito postagens No próprio Facebook Dizendo que se O marido dela fosse preso Ela então Precisaria voltar A se prostituir Para sustentar os filhos O que foi dito E isso daí Também foi contado Por outras pessoas Eu não consegui encontrar Aí uma Fonte realmente confiável De que isso teria acontecido Pelo menos do meu lado Não consegui encontrar Mas o que foi dito Na internet É que então O Juninho teria sido preso E enquanto ele ficou preso Ele teria sido abusado Na prisão Ao ser solto O Juninho não teria mais Conseguido um emprego A gente sabe muito bem Como é a vida De um ex-presidiário no Brasil É realmente muito difícil Para a pessoa conseguir um trabalho Então a própria Camila Teria incentivado O Juninho A se... Aí parece De acordo com publicações Do perfil da Camila Que em junho Ela teria descoberto então Que o Juninho Estava ficando com o pai dela E ela apareceu no lugar Ela falou assim Ah, né Aqui, gente Se meu marido Dá o... Para comprar o Monza E a moto E daí ele deu O que é dele E estamos juntos sim Então ela estaria Junta com ele ainda Né E beleza Ele fez o que ele Né Tinha que fazer Para conseguir lá A moto dele E para ela Estava tudo bem Então A especulação É de que O outro perfil da Camila Que foi o que postou Os vídeos íntimos Na verdade Seria um perfil Fake do pai da Camila Que está fazendo tudo isso Para expor o Juninho Que odeia o Juninho Que aquele não seria O perfil realmente Da Camila Né É só um fake Então essa história É uma história Que tem muitas camadas Tem coisas aí Que são especulação Que não tem como A gente saber exatamente Tem coisas que a gente tem fontes Mas enfim, né Não dá para saber E tem algumas coisas Que são especulação Mas essa história Começou Como Apenas uma fofoquinha E ela evoluiu Para um Caso assim Horroroso E eu não sei nem Como terminar isso Para vocês Porque assim É tanta coisa Terrível Nessa história Que Olha Não tem Não sei o que dizer Não tem lição nenhuma Para aprender aqui Eu acho que Caramba Exponham menos A vida de vocês online É na verdade Essa é a lição Eu acho Que a gente pode Ter aqui Sim Quanto menos saberem de você Online Melhor E se você gostou do vídeo Não se esquece de curtir Se inscreve no canal Caso você não se inscrito ainda E vire um lindo E mágico Unicórnio Bem formado E eu vejo vocês No próximo vídeo Tchau Tchau Tchau